O MuseScore 4 é o melhor programa gratuito de editoração de partituras e já está disponível em português brasileiro. Com ele você pode não apenas escrever músicas, mas também tocá-las usando o próprio programa. Para baixá-lo, abra um navegador como o Google Chrome ou o Microsoft Edge e digite na barra de pesquisa A página inicial já reconhece o seu sistema operacional, seja Windows, MacOS ou Linux, então basta clicar nesse botão branco para baixar o programa. O download deverá aparecer em alguma parte do seu navegador, geralmente aqui em cima à direita ou embaixo à esquerda. O arquivo baixado, chamado de MuseHub, contém o MuseScore e alguns outros programas e bibliotecas de sons que podem ser do seu interesse. Quando o download terminar, clique no arquivo e espere o MuseHub ser instalado. Se o seu computador for antigo ou não tiver configurações muito boas, talvez dê um erro na instalação. Nesse caso, sugiro que você volte ao site e clique aqui em Download MuseScore Without MuseHub para baixar apenas a versão básica do programa, sem os novos sons e efeitos, mas que também é excelente. Nesse caso, basta clicar no arquivo após o download ser concluído e clicar em Avançar ou Next até que ele seja instalado. O programa abrirá automaticamente após a instalação. No macOS, basta selecionar e arrastar o ícone do MuseHub para a pasta de aplicativos e clicar no ícone novamente para abrir o programa. Se você conseguiu instalar o MuseHub, seja no Windows ou no Mac, verá que é possível instalar 4 aplicativos, incluindo o MuseScore, e também algumas bibliotecas de sons que podem ser adicionadas ao programa para deixar a reprodução da música mais realista. Clique no ícone do MuseScore para baixar o programa. Sugiro que instale primeiro apenas o MuseScore, pois os novos sons ocupam muito espaço no computador e você pode baixá-los a qualquer momento usando o MuseHub. Se gostou do vídeo, deixe sua curtida e inscreva-se no canal. Nos vemos na próxima aula. Até mais!